Mais pra lá, mais pra lá Mais pra lá A gente vai em silêncio Vai em silêncio É só letra aí? Não, é com letra Ah, vocês vão cantar por cima 3, 2, 1 Calma aí, calma aí Bota a música Não Bota a música Vai pra música Vai pra música É só 3, 2, 1 Bota a música Não tem música Acalou Eu já botei a camisa E o coração Já tá tudo preparado Vem que o time é bom Galera, fique à vontade Entre e faça festa É nós no playoff Vamos ganhar essa meta Galera, se liga mais tarde tem batalha É contigo você na que bancada Gritar, pular, até o Brasil ganhar Mas se liga tem a Ana e a Clara E a porta se ganhando na madrugada Lutar, vibrar, que hoje vai rolar Trudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tchau, tchau.